Faltam 40 voltas e o líder da corrida, Jackson Storm, está indo para os boxes com McQueen na sua cola. Um bom pit stop pode significar a diferença entre vitória e derrota. Vai, 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 vai! Anda rápido, Quinto, vai rápido! Eu tenho que voltar pra lá antes dele! Quinto, vai logo! Quinto, vai, vai! Eu acho que pit stop foi esse! Meu camarada, ele tomou a liderança! Será que ele vai se manter? Aí McQueen, tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Curte a aposentadoria! Storm, de novo na frente! Inacreditável! McQueen está perdendo posições! Perdendo posições! Errado, errado! Não! 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 Não!